Isso é PB, isso é Paulo Bram Pensando bem, meu coração também Deveria ter lá dentro dele as opções De bloquear contato, de excluir pessoas E apagar histórias que causaram só decepções Mas como ele não tem Tô abrindo e fechando o boteco Tentando te esquecer, mas sem sucesso Eu posso afogar esse meu coração na cachaça Que quanto mais eu bebo ele te ama e me maltrata Eu tô secando o copo, enchendo o coração de pinga Pra te esquecer Eu tô secando o copo, enchendo o coração de pinga Mas sem resolver, porque meu coração é um contra independente de você Eu bebo toda a cachaça do mundo e meu coração não esquece você Eu bebo toda a cachaça do mundo e meu coração não esquece você Ei, o coisinho do cara, ele chegou, menino Isso é Paulo Bram Pensando bem, meu coração também Deveria ter lá dentro dele as opções De bloquear contato, de excluir pessoas E apagar histórias que causaram só decepções Mas como ele não tem Tô abrindo e fechando o boteco Tentando te esquecer, mas sem sucesso Eu posso afogar esse meu coração na cachaça Que quanto mais eu bebo ele te ama e me maltrata Eu tô secando o copo, enchendo o coração de pinga Pra te esquecer Eu tô secando o copo, enchendo o coração de pinga Mas sem resolver, porque meu coração é um contra independente Eu tô secando o copo, enchendo o coração de pinga Pra te esquecer Eu tô secando o copo, enchendo o coração de pinga Mas sem resolver, porque meu coração é um contra independente De você Oh, 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 yeah, yeah Eu bebo toda a cachaça do mundo e meu coração não esquece você Oh, 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 yeah, yeah Eu bebo toda a cachaça do mundo e meu coração não esquece você Oh, 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 yeah, yeah Eu bebo toda a cachaça do mundo e meu coração não esquece você Oh, 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 yeah, yeah Eu bebo toda a cachaça do mundo e meu coração não esquece você Ei, o poesia do cara, ele chegou, menino Isso é Paulo Breno Eu bebo toda a cachaçaaire Eu bebo toda a cachaça do mundo e meu coração não esquece você Obrigado.